Fala galera, eu sou o Cadu, pra quem não me conhece, e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre você ter um multiview remotamente. Eu já peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like aqui embaixo. Aqui embaixo na descrição vai ter o link de outros vídeos, de playlists, tem muita coisa aqui no meu canal, no UBS, Vmix, Wirecast, Live, câmera, um monte de coisa que pode te ajudar. Aqui embaixo também vai ter o link dos cursos que eu tenho, tem vários cursos aí que pode também te ajudar, e pode me dar uma moral também, me dar uma força aí também, isso aí me ajuda bastante, entendeu? E eu peço que você também coloque nos comentários aqui os seus comentários, você diz como é que você faz, o que é que você usa, sabe, quais os equipamentos que você tem, isso pode ajudar um monte de gente aqui. Já teve vários casos aqui de pessoas que começaram a comentar, começaram a conversar, e a pessoa acabou ajudando a outra a comprar uma câmera, ajudou a comprar um computador diferente, né? Conseguiram assim, trocar a experiência, isso é legal, né? Então vamos lá pro vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar, a gente vai usar um programinha, né, pra transformar o nosso celular num segundo monitor. Eu já fiz um vídeo sobre isso, né, deve estar aqui no canal também, você pode usar isso como um segundo monitor mesmo, porque ele foi feito pra isso. Só que eu, na minha malandragem, eu fiz uma forma da gente fazer o que? De jogar nesse segundo monitor o Multiview, e a gente, através do toque no celular, você conseguir trocar as câmeras, que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Só que tem uma série de coisas que a gente tem que fazer aqui, você vai precisar do Space Desk, ó, Space Desk, que eu vou até aumentar aqui pra vocês verem, tá vendo? Ó, escreve assim, Space Desk, tá vendo? É só você pesquisar no Google aí, é coisa simples, você vai achar, né? Eu já coloquei aqui do lado, você vai baixar ele, tá vendo? Você vai clicar em Download, e eu acho que não tem pra Mac, infelizmente, é uma pena, né? É, não sei se o iOS tem, né? Porque você vai ter que baixar aqui também, tem que lembrar disso também, você vai ter que baixar no teu tablet, no teu, não sei se o iPad tem, né? Você vai ter que baixar no teu tablet, e vai ter que baixar também, é, no computador, né? Então a gente vai baixar, já baixei aqui, ó, já até instalei, é muito fácil de instalar, no outro vídeo eu instalei lá, é bem simples, você só vai dar Next, 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 Ele já vai ativar o Firewall, pra tirar do Firewall do Windows, né? Pra não ter problema, e quando você abrir, ele vai aparecer embaixo, ali no Windows ali, né? É, você tem que abrir o programinha, então eu já vou abrir ele aqui, tá vendo? Não vou mostrar a instalação, já mostrei no outro vídeo, né? Se você quiser, eu vou deixar aqui embaixo o link também, você vai ver. Você vai, ele vai aparecer o Space Desk ali naquela área de, de, que tem ali embaixo, ali perto do, da internet, perto do, do, do som ali, Você dá dois cliques ali, ele vai abrir, ó, acho que ele abriu pro lado aqui, peraí, deixa eu puxar aqui, aí, tá vendo aqui? Ele vai abrir esse programinha aqui, ó, tá vendo? Que é o Space Desk, tá vendo? Eu vou até diminuir um pouquinho aqui. Ele faz tipo um servidorzinho, que vai conectar através da rede, você tem que estar na mesma rede, tá? Você tem que usar a mesma rede do computador, tem que ser a mesma rede do roteador que você tá usando aqui. E tem um detalhe também, que eu sempre falo também, já falei no outro vídeo. Aqueles roteadores de empresa, tem uns que bloqueiam, tá? Já aconteceu comigo, daqui de casa eu tava bloqueado, eu usei a outra rede, que eu tenho um roteador meu, aí funcionou. Funcionou, beleza. Ih, cara, funciona na hora. Tu colocou ele ali, tá vendo? Ele já tá na rede, ele já criou um IP. Quando você abrir o programinha que você tá usando aqui, ó, que eu vou abrir ele aqui, ó, ele já vai mostrar ali, ó, já até apareceu lá, ó. Isso daqui, ó, é a conexão, tá vendo? Ó, deixa eu virar que pode ajudar, tá vendo? Ele já achou a conexão aqui, ó, tá vendo? Então, você clicando aqui, ó, ele vai pegar e vai transformar a tela, ó. Eu não sei nem se picotou o áudio aí, né, porque ele dá um, né, ele reconhece a tela e agora ele já reconheceu como um segundo monitor, ó, olha só. Ele é um monitor do Windows ali, ó, tá vendo? Eu tô usando o Windows 11, tá vendo? Ele virou um segundo monitor. Inclusive, deixa eu até fazer aqui pra vocês verem que é realmente um segundo monitor, ó. Vou fazer aqui, ó. Vou puxar essa janela aqui, ó, e vou jogar lá, ó, olha lá, ó, 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 tá vendo? Ó, viu? Ou seja, ele virou uma extensão do que eu tô usando aqui. Ele estendeu essa tela aqui. Aí, pra você usar como multiview, você pode usar isso aqui pra um monte de coisa. Pro Adobe Premiere, pra você ter um multiview, pra você poder visualizar no Premiere o que você tá fazendo. Você pode usar isso aqui pra tu fazer tua mix. De repente, você tem uma down lá, um Reaper, um Endo, um Cubase, um Pro Tools. Você pode jogar aqui a mix pra você mixar. Provavelmente deve funcionar os botões, porque funciona ali. Eu fiz isso, funcionou. Então, você pode fazer várias coisas aqui que vai te ajudar muito. Só vai te ajudar muito. Então, é... No Adobe Premiere, no Photoshop. Mas aqui a gente vai mostrar o multiview. Aí, como é que a gente faz o multiview? Você tem que lembrar o seguinte, ó. No OBS, você tem que abrir o OBS aqui, ó. A gente tem que modificar um negócio no OBS aqui, ó. Deixa eu até botar mais uma cena aqui. Eu botei duas fotos aqui só, tá vendo? Botei foto mesmo, porque eu não tenho outra câmera aqui instalada. Teria que instalar, ia demorar muito aqui. Vou botar mais uma imagem aqui, só pra vocês verem, ó. Pega uma imagem qualquer aqui, ó. Pega essa aqui das flores, ó. Gira sol. Só pra ficar diferente, ó. Então, eu tenho três imagens aqui, né? Beleza. Aí, o que você vai fazer aqui? Primeiramente, pra você conseguir controlar através do celular ou do tablet, você tem que primeiro vir em configurações aqui, ó. Nas configurações do OBS, tá vendo aqui, ó. E você vai descer aqui na aba geral, aqui, ó. A aba geral aqui em cima, ó. A primeira aba. Você vai descer lá no finalzinho. Aqui embaixo tem aqui, ó. Modo estúdio. Ou seja, você vai ter que usar o modo estúdio. Se você estiver usando o modo simples, não vai funcionar. Mas eu vou te mostrar também, ali. Você vai ter que clicar nisso aqui, ó. Usar transição para cena quando clicar duas vezes. O que ele vai fazer com isso aqui? Quando você der dois cliques no mouse, ele vai entender que ele quer que troca de cena. Você vai aplicar e vai dar ok. Aí, ou seja, toda vez que eu der dois cliques na cena, ó. Ele troca. Ó, tá vendo? Ele troca. Só que só funciona no modo estúdio. O modo estúdio é isso aqui. Esse botão aqui embaixo, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Que a câmera tá na frente, ó. Aqui, ó. Isso aqui que é o modo estúdio, ó. Se você tirar aqui, ó. Ele fica com a tela inteira, tá vendo? Aí tudo que tu clica, é claro que ele vai jogar porque só tem uma tela. Você não precisa dar dois cliques, entendeu? Aí você tira o modo estúdio aqui, ó. Vou botar o modo estúdio de novo. Ele vai ficar com essas duas telinhas aqui, tá vendo? Tem que ter esse modo estúdio ativado, entendeu? E aí você vai entender por quê. E aí agora o que você vai fazer? Vou deixar aqui na primeira cena, né. Já tá na primeira cena aqui, ó. Você vai vir aqui em visualizar, ó. Visualizar. Você vai vir aqui, ó. Visualização múltipla. Janela. O que que é isso? É o multiview. Tá vendo? Então se eu der dois cliques aqui, ó. Ele jogou o girassol, ó. Deu dois cliques no carro, ó. Tá vendo? Ó. É isso que a gente vai usar. Aí o que que você vai fazer? Você vai fazer aquele negócio que eu falei com vocês aqui, ó. Presta atenção aí, ó. Ó. Você vai... Como a tela tá estendida, ó. Você vai jogar pra sua segunda tela. Ó. Viu? E aí aqui você vai pegar, vai aumentar a tela. Tá vendo? Aumentei, ó. Pra ficar na tela cheia, ó. Tá vendo? E aí o que que você vai fazer aqui? Você dando dois cliques, ele vai mudar. Repara que ele vai mudar ali. Quer ver? Só que deixa eu me posicionar melhor aqui, né. Porque senão eu não vou conseguir dar dois cliques aqui no celular. Tá vendo? Porque a tela também tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui no girassol. Ó. Ó. Viu que mudou, né? Tá vendo? Vamos tentar do meio ali, ó. Mudou, tá vendo? Eu tô com dificuldade porque eu tô mostrando pra vocês. Mas é claro, se eu não tivesse mostrando aqui, ó. Ó. Vou fazer aqui pra vocês verem, tá vendo? Ó. Vou pro girassol, ó. Ó. Ó, o carro. O girassol de novo, ó. O carro de novo, tá vendo? Você tá mexendo, eu tô trocando por aqui. Entendeu? Tô trocando por aqui, ó. Ó, vamos botar de novo aqui o girassol. Ó, viu? Trocou. Tá vendo? Então a gente tá usando o celular sem cabo nenhum. É claro, você deve ter uma perda. Eu não testei ainda de longe, né. Mas tudo tem uma perda, né. Também se você pegar o sinal longe pra caramba. Mas isso aqui te ajuda por quê? Às vezes perto do palco, longe da transmissão, você consegue fazer os cortes. Tudinho. Pensa bem. Olha a facilidade que isso vai te trazer. Olha como é que isso vai te ajudar. Pensa bem, entendeu? Então isso aqui é interessante. Pode te ajudar. Sem contar que você não precisa tirar o OBS da tua tela. Ó. Às vezes você tem um notebook e a tua tela é pequena, você não consegue colocar ali. Aí você tem uma segunda tela. E é claro, se você tiver um tablet, é muito melhor do que o celular. O celular é pequenininho. Mas te ajuda bastante, né. Então, eu espero ter ajudado você. Depois é só tirar isso aqui. Cancelar. Se você seguir passo a passo, igual eu falei ali, você vai conseguir fazer isso aqui. Obter um resultado até melhor do que o meu, se eu bobear. Entendeu? Então, eu espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado por você ter ficado até o final. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Me fala que se você usa, se você tá usando, se você gosta. Me fala desse programa, se você já usou. Entendeu? E que isso aí pode ajudar outras pessoas também. Se tiver algum problema, a gente tá aí. Deixa nos comentários. E eu te agradeço mais uma vez e até o próximo vídeo. Valeu.